Música Chegou a hora de mamar Não vem ninguém me alimentar Eu vou chorar Faz o neném Chegou a hora de mamar Não vem ninguém me alimentar Mamãe dizia que eu era um anjo Ninguém podia me ver chorar Porém agora que eu sou marmanjo Eu choro, choro Não vem ninguém me alimentar Nen, 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 nê Faz o neném Chegou a hora de mamar Nen, 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 nê Faz o neném Não vem ninguém me alimentar Nen, 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 nê Faz o neném Chegou a hora de mamar Mãe dizia que eu era um anjo, ninguém podia me ver chorar Porém agora que eu sou marmanjo, eu choro, choro Não vem ninguém me alimentar Mamãe dizia que eu era um anjo, ninguém podia me ver chorar Porém agora que eu sou marmanjo, eu choro, choro Não vem ninguém me alimentar Acesse www.berto.com.br